E aí minha galera, nós estamos de volta com vocês galera, estamos chegando aqui no Peritoró Maranhão Hoje são 10 do, aliás 30 do 10 de 2022 Nós estamos indo bem ali no São Luís, eu mais a Yaya, aqui a Jurema e Deus, todo mundo junto e misturado Nós saímos de casa já 8h30, porque nós fomos para a votação lá, fomos votar, a sessão só abre 8h Mas aí estamos aqui na estrada já, a Yaya tem consulta amanhã, lá em São Luís Aí Nós vamos tirando, já é 11 horas e 17 minutos Teve uma batida aqui Havia pedaço de vidro de carro no chão ali para danar Aqui no Peritoró, eu não sei, eu acho que nós vamos Nós vamos pela rodoviária ali Agora que é 11h18, ainda não está a hora de almoço ainda Vamos por aqui Aí a 135 segue aqui, mas nós vamos por aqui Aí ali nós pega, virando para a esquerda ali Uma 316 Até chegar ali No entroncamentinho ali Aí de lá Nós tira pra frente Vamos caçar amendo água Pra nós beber Pra nós poder seguir em frente Galera Aqui no Peritoró A roda alveara é aqui Aí a rodoviária aqui do Peritoró Vamos encostar aqui Pra nós comprar uma aguinha pra nós beber Uma paradinha E depois a gente segue em frente Beleza então Já já nós volta